De repente você está se perguntando, será que a Anabella ainda está na moda? Se está na moda, quais os modelos eu devo comprar agora, primavera, verão 23, 24? Fica comigo até o final deste vídeo, porque é exatamente isso que eu vou te mostrar. Eu me chamo Letícia Oliveira, sou personal style, quero te ajudar com o vídeo de hoje. Primeiro, sim, a Anabella ainda está na moda, é uma sandália atemporal, ela não sai de moda. Mas vamos explorar os modelos que estão na moda, aliás, forte primavera, verão 23, 24? E outro detalhe que vocês precisam entender, viu gente? Anabella é por causa do salto, seja ele com ou sem meia-pata, porque existe a Anabella sem meia-pata, aí o pé fica muito curvado, eu particularmente não gosto. Existe a opção da Anabella que o solado é o salto e é super alto e grosso, enfim. O modelo Anabella é caracterizado pelo salto. E o primeiro modelo que está em alta são os detalhes em cordas. No verão, é uma tendência, é um tipo de Anabella que traz um pouco de rústico. E aí, para você combinar, você pode optar por vestidos e saias mais fluidos. Fica mais interessante esse contraste. Até mesmo com o jeans, fica lindo esse modelo de Anabella, com essa pegadinha mais rústica, como eu falei. Pode ser um macacão pantalona, uma calça pantalona também ficaria lindo. Até mesmo um short alfaiataria. Então, primeiro modelo, que você sempre vai ver ali no salto da Anabella, detalhes em corda. As estampas você também ainda encontra na Anabella. E aí, o que acontece, meninas? É muito gosto particular. Animal print. Sim, no mercado, você vai ver muita estampa na Anabella Animal Print. E aí, como que eu combinaria um animal print? Literalmente, um look mais clean. O próprio jeans ficaria perfeito com o animal print. O próprio vestido, um vestido liso. Por exemplo, o marrom, o vestido preto, o vestido off-white fica bonito com uma Anabella Animal Print. Você sempre vai ter uma opção no mercado de animal print. Mas, lembrando, foca sempre nisso, tá? Deixa ela chamar a atenção e o seu look o mais limpo possível. Outro tipo de Anabella nas minhas pesquisas está em alta. As coloridas. Mas eu estou falando colorida, uma cor vibrante. Por exemplo, Anabella Verde, Anabella Pink, Anabella Lilás. E aí, eu acredito que sempre são mais difíceis de colocar em prática no look do dia. Bem, meninas, é uma dificuldade, e agora aqui falando particularmente, minha. Se você for uma mulher criativa, do estilo criativo inclusive, você consegue montar bloco de cor. Você consegue usar uma Anabella Pink com, de repente, uma calça verde, uma blusa verde? Entende? Ou, se você é uma mulher mais clean, porém ama chamar a atenção com uma cor, ponto de cor no look, você pode usar um look jeans com uma Anabella Pink, ou você pode usar uma calça alfaiataria beige com outro tom de beige na blusa. Foram só algumas sugestões como eu faria, para ficar mais fácil para vocês colocarem em prática. Mas, voltando, a Anabella de cor presente, literalmente, bem forte, está em alta. Primavera, verão, 23, 24. Outro tipo de Anabella que nunca sai de moda é o trançado. E que trançado é esse ler? No tornozelo, tá, gente? É aquela Anabella que prende ao tornozelo. Pra mim, é a mais charmosa de todas, porque ao prender no tornozelo, tem um pouquinho do estilo sexy, sabe? E aí, fica assim, com essa pegada mais sofisticada, sexy, elegante. Pra mim, é uma das melhores. E ela sempre está na moda. E é o tipo de Anabella que você compõe todos os looks da vida. Macacão, vestido, saia, saia longa. Coloca uma saia longa com uma fenda até acima do seu joelho. E deixa essa Anabella linda aparecer aí nessa fenda, minha amiga. A saia jeans reta, que ainda está em alta, longa, né? Que tem uma fenda na frente. Fica linda com Anabella que amarra, né? Com amarração no tornozelo. Pode ser Anabella com saltão, com salto menor. Então, realmente, é um gosto particular. Mas eu preciso dizer que a Anabella trançada sempre está na moda e está agora na moda. Outra Anabella. E aí você vai encontrar, esqueci de citar isso, Anabella tamanco. Ok, gente? Lembram que eu falei que Anabella é o salto? Então, e aí você vai encontrar do jeito que eu vou falar agora. Aliás, também, tiras de vinil transparente, de plástico. Eu sei lá como você conhece, mas é exatamente assim. Está em alta já agora, se você quiser comprar no finalzinho do inverno, início de primavera. Pode ser tamanquinho, como eu falei. Porém, é interessante que uma sandália, por exemplo, para baixa, né? A Anabella, com as tiras transparentes, é a melhor opção. Porque ela literalmente some no seu pé. Aparece o solado, o salto. E também você encontra Anabella de acrílico. Ou seja, o salto é transparente. E para uma mulher baixa, é excepcional. Porém, é um gosto muito particular, óbvio. Porque eu, particularmente, não tenho Anabella de vinil. Eu não gosto, mas até me aventuraria aí com o salto transparente. Eu acho que é diferente, é uma proposta diferente. Mas, enfim, preciso dizer que vocês vão ver Anabella vinil. Penúltima Anabella. Só deixa um joia no vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou. E vai recomendar o meu vídeo para outras mulheres que precisam saber que as Anabelas estão em alta ainda, gente. Vai! Deixa um joia, não deixa de se inscrever e ativa o sininho. Te espero no meu Instagram, que está cheio de dica de moda resumido. Tudo que eu falo aqui, as aulas que eu dou para vocês, eu resumo lá em posts maravilhosos que você pode salvar para praticar depois. E, ó, eu não vou falar muito não. Corre para o meu Instagram, Anabella metalizada. E aí, se você é uma mulher que não abre mão de uma Anabella chique para um casamento, mas vejam bem, gente, tem que ser aquela Anabella sem a meia-pata, só o saltão. Aí é mais elegante para um casamento. Você vai encontrar a Anabella metalizada no mercado. Vocês acreditam nisso, gente? Olha, é uma opção bacana. O metalizado, o dourado, prata, ouro, velho, eles combinam com todas as cores de looks que nós temos em casa. Então, amiga, é uma opção. Se você quer uma sandália Anabella diferente, essa é a verdade. Diferenciada são as metalizadas. E por último, sempre está na moda, gente, Anabella floral. Você vai encontrar tudo quanto é tipo de floral. Eu prefiro lisa. É mais fácil de combinar no dia a dia. E aí você pode harmonizar, literalmente, as cores da estampa da sua Anabella no seu look do dia, ok? Você pega a cor de um, a cor de outro, coloca na blusa, coloca na saia, coloca na calça, coloca no short. Que dá super certo. Porém, é uma estampa, ou melhor, é uma sandália que, de repente, você pode enjoar mais fácil? Pode. Por causa da estampa. Mas também é possível ter uma Anabella floral. Tá vendo, gente? Não tem nada fora de moda sobre Anabella. O detalhe é, elas estão voltando repaginadas, um toquezinho diferente aqui e ali. Mas elas nunca saem de moda, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo. A gente se vê no próximo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho